Olá, seja bem-vindo. Foi lançado pelo governo federal, no dia 25 de 8 de 2020, o programa habitacional Casa Verde e Amarela, que vai substituir o Minha Casa Minha Vida. No dia 26, a medida provisória já foi publicada no Diário Oficial da União, o texto já entrou em vigor e agora precisa ser votado em um prazo de até 120 dias pela Câmara e pelo Senado para ser transformado definitivamente em lei. Nesse vídeo vou mostrar como vai funcionar o novo programa. Mas antes disso, vamos ouvir algumas palavras ditas pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, no dia do lançamento do programa. Ele consegue expressar bem a importância desse programa para o Brasil e principalmente para os brasileiros. Sempre uma grande emoção estar aqui. Primeiro, agradecer o chefe, o meu chefe, o presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa diferenciada, com uma sensibilidade, com pouquíssimas pessoas. e a gente sempre conversa muito e nessas... A gente passou, no final de semana passado, em Mossoró, entregando casas populares e realmente falar o que ouvir. A gente entrega as casas para pessoas que precisam. E tinha uma senhora, uma mãe de 25 anos de idade, nem isso, e tinha uma filha de 4 anos de idade com hidrocefalia. E, às vezes, a gente fica aqui em Brasília, eu sou carioca, ou em São Paulo, lá no nosso ar-condicionado, e não entende um pouco do que é o Brasil de verdade. Ver pessoas que não têm lugar para morar, ou que, quando moram, moram em casa sem telhado, com metade da parede de barro. Isso realmente é uma realidade do Brasil. Então, esse programa que está sendo lançado hoje é um programa vital para o país. E por que é vital para o país? Porque é uma melhora daquilo que já existe e algo fundamental nesse governo é melhorar programas que já existem. Você não precisa reinventar a roda. O que é fundamental? Melhorar a eficiência de coisas que funcionam. E eu tenho, para falar para vocês, a gente instituiu na Caixa Econômica Federal um programa chamado Caixa Mais Brasil. O que significa isso? Somos nós viajando pelo Brasil. No segundo final de semana, a gente já estava em Roraima. e eu conheci Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. E lá eu entendi o que era a Caixa Econômica Federal. E esse crachá aqui não é política, porque eu sou um técnico. Na verdade, não sei direito o que eu estou falando, mas o que eu falo é o seguinte. Quando a gente está no meio da pandemia, abrindo às oito horas da manhã, chegando seis horas da manhã, estando nos sábados, no momento mais tenso que foi em abril, eu senti um orgulho enorme dessa família. E cada pessoa que a gente perde, são poucos, eu sinto como uma pessoa da minha família. Então, eu quero agradecer ao presidente por esse presente, que é poder ser o presidente da Caixa Econômica Federal. E um momento como esse, eu lembro dos meus pais, que faleceram há 25, 20 anos atrás, porque eu vivi a minha vida inteira num apartamento do BNH, com medo de não poder pagar e perder a minha casa. Eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial, 15, 20% ao mês, porque eu não tinha condição. Então, hoje, a gente pode ajudar a população, mesmo a Caixa, não sendo a única que vai fazer o Minha Casa Minha Vida e o novo programa, eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisam. Por isso que a gente viaja tanto. São 69 finais de semana longe da família, da minha esposa e dos meus dois filhos, e eu explico para eles. Essa é a chance da minha geração. Essa é a minha chance de poder ajudar o Brasil, porque, realmente, quando nós vemos e viajamos, e vimos entregando casa, dando um crédito para quem não tem, reduzindo a taxa de juros, você vê que faz a felicidade. E hoje eu tenho o orgulho de fazer parte desse governo, de ser o presidente do Banco de Todos os Brasileiros. Muito obrigado. O Casa Verde e Amarela é uma reformulação do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, criado em 2009. A medida provisória MP996-2020, de acordo com o governo federal, busca ampliar o acesso de cidadãos ao financiamento da casa própria e promover a regularização fundiária. O texto que já entrou em vigor precisa ser votado em um prazo de até 120 dias pela Câmara e pelo Senado para ser transformado definitivamente em lei. E pretende atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda com o financiamento habitacional até 2024. Um incremento de 350 mil residências em relação ao que se conseguiria atender com os parâmetros do programa atual, segundo promete o Palácio do Planalto. O público-alvo do programa será dividido em três grupos. Veja abaixo. Atendendo famílias residentes nas cidades e com renda mensal de até 7 mil e famílias residentes em áreas rurais e com renda anual de até 84 mil. Subsídios do governo serão concedidos nas operações de financiamento habitacional para quem vive nas cidades e tem renda de até 4 mil e nas zonas rurais para as famílias com renda anual de até 48 mil. Norte e Nordeste. Além de financiamento de imóveis e regularização de terras, o programa também prevê ações voltadas à reforma e melhoria de imóveis e à retomada de obras paralisadas. Também deverá ser viabilizada a renegociação de dívidas do financiamento habitacional para as famílias de menor renda. Os juros do financiamento das habitações do programa serão menores nas regiões Norte e Nordeste. A ideia é oferecer até o fim do ano mais R$ 25 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e R$ 500 milhões do Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, para o programa. A estimativa do governo é que os empreendimentos gerem, até 2024, mais de R$ 2,3 milhões de novos postos de trabalhos diretos, indiretos e induzidos, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Grupos. O conceito de faixas de renda do Minha Casa Minha Vida foi substituído por grupos. O Grupo 1 beneficia famílias com renda de até R$ 2 mil. O Grupo 2, famílias com renda entre R$ 2 mil e R$ 4 mil. E Grupo 3, famílias com renda entre R$ 4 mil e R$ 7 mil. Os beneficiários que estão no Grupo 1 terão acesso à compra subsidiada e financiada, regularização fundiária e melhoria habitacional. As regiões Norte e Nordeste serão beneficiadas com taxas de juros ainda menores. Nos Grupos 2 e 3, segundo o programa, será possível ter financiamento com taxas um pouco superiores às do Grupo 1 e regularização fundiária. Esse quadro mostra como ficou as taxas de juros divididas por grupos e por regiões. Não cotista é quando o trabalhador ainda não tem 36 meses de contribuição do FGTS. E cotista é quando o trabalhador já tem 36 meses de contribuição ou mais. Essa contribuição não precisa ser necessariamente em um serviço só. É a soma de todos os serviços. Todos os meses de contribuição precisam atingir 36 ou mais. No Minha Casa Minha Vida, a separação era feita pelas seguintes faixas de renda. 1, renda até R$ 1.800, 1,5 até R$ 2.600, 2, até R$ 4.000, e 3, até R$ 7.000. Segundo a Caixa Econômica Federal, a menor taxa do Minha Casa Minha Vida é de 5%. O Casa Verde e Amarela vai permitir a renegociação de dívidas dos mutuários da faixa 1, de baixa renda, o que o Minha Casa Minha Vida não permitia. Segundo o Executivo, a inadimplência é de cerca de 40%, em especial nas famílias com menor renda. Um mutirão de renegociação deverá ser organizado após o fim da pandemia. Registro. A MP 996-2020 traz ainda cláusula para garantir que os contratos e os registros efetivados no âmbito do programa Casa Verde e Amarela serão formalizados preferencialmente em nome da mulher e na hipótese de ela ser chefe de família poderão ser firmados independentemente de aval do cônjuge. Se houver dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido, construído ou regularizado pelo programa Casa Verde e Amarela durante o casamento ou união estável, será registrado em nome da mulher ou será a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuadas as operações de financiamento habitacional firmadas com recursos do FGTS. Essa é uma mudança importante e considerável em relação à Minha Casa Minha Vida. Ela traz mais garantias para as mulheres. Eu particularmente gostei dessa mudança. E você que me assistiu até aqui, deixa aí seu comentário dizendo o que você achou dessa mudança. Mas, se houver filhos do casal e a guarda for atribuída exclusivamente ao homem, o título da propriedade do imóvel construído ou adquirido será registrado em seu nome ou a ele será transferido. Recursos. O programa Casa Verde e Amarela será constituído por recursos de dotações orçamentárias da União, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, FNHIS, do Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, do Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, operações de crédito da União com organismos multilaterais de crédito, além de outras contrapartidas financeiras, doações públicas e privadas e recursos oriundos de fontes nacionais e internacionais. Regulamento a ser editado vai definir a forma de atualização das faixas de renda e dos subsídios. Vou apontar algumas mudanças em relação ao Minha Casa Minha Vida, mudanças que eu considero positivas. Essa baixa na taxa de juros, nem quando Minha Casa Minha Vida iniciou em 2009, o juro era tão baixo. A diferença de juros por região, sendo a região Norte e Nordeste mais valorizada, com uma taxa de juros menor, eu acho essa taxa justa, pois essas regiões têm uma carência maior de habitação. No Minha Casa Minha Vida só era possível fazer o financiamento do imóvel, agora, além do financiamento, é possível ser feita a regularização fundiária e também reformas e melhorias nos imóveis. E uma grande mudança que oferece mais garantia para as mulheres. E além de todas as mudanças, hoje temos a garantia da continuidade do programa, pois existia um medo muito grande, uma especulação muito grande que o Minha Casa Minha Vida acabasse. E esse programa, ele foi muito importante para o Brasil, muito importante para o povo brasileiro, transformou a vida de muitas pessoas e agora, com essas mudanças, com essas melhorias, tenho certeza que vai transformar muitas outras vidas. Eu trabalho com imóveis desde 2008, eu acompanhei o início do programa em 2009, participei do programa inteiro, ainda continuo fazendo parte, vendendo imóveis, Minha Casa Minha Vida, eu sei o quanto isso é importante. Deus me abençoou com o privilégio de ver a mudança da vida de muitas pessoas, de fazer parte dessa mudança, poder ajudar essas pessoas e espero poder continuar fazendo isso por muitos anos ainda. Vamos fazer essas informações chegarem ao máximo de pessoas possíveis, assim podemos ajudar mais pessoas. Compartilhem com seus amigos, compartilhem em suas redes sociais, se tiverem dúvidas, estou à disposição, é só perguntar nos comentários. se você gostou deixe seu like, se ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima.